Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje trazendo o passo a passo de mais um modelinho aqui, laço lonita, espero que vocês gostem, esse aqui é com ponta e fica um charme no cabelo, gente, fica super fofo. Olha esse rosa, que lindo, lilás e o amarelinho, super fofos, né? Te convido a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim, siga lá meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacá Laços, e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra fazer esse laço, você vai precisar da lonita, eu tô usando aqui a lonita plinçada, essa lonita é lá da Quintandinha da Arte, aqui na descrição eu vou deixar o contato dela, link do Instagram, número do WhatsApp e o link do catálogo, tá? Pra vocês estarem adquirindo, tá? Tem várias cores, já mostrei outras aqui pra vocês também. Você vai precisar de um pedaço de 21 por 7, tá? 21 por 7, eu corto aqui sempre no papelzinho de papel cartão, eu faço meu molde, ó, 21 por 7 cm, tá? O outro pedaço, você vai precisar de um pedacinho aqui, ó, aqui por baixo, fica 18 cm, eu vou ensinar aqui a fazer esse gabarito, tá? E aqui a largura dele é de 5 cm. Como é que eu faço aqui, ó, tudo feito no papelzinho cartão, tá? Você vai pegar aqui, vai fazer o moldezinho, a folha de papel cartão, 18 por 5, certo? Fiz aqui o retângulo. Aí, eu venho aqui numa das partes e marco 2 cm. Assim, ó, eu venho aqui e faço a marcaçãozinha de 2 cm, ó. Venho aqui e marco 2 cm e venho aqui na ponta de cá, ó, e marco mais 2 cm, certo? Então, ficou duas marcaçõezinhas aqui. Aí, eu venho aqui com a régua, eu pego aqui da quininha, ó, deixa eu ficar aqui pra ficar melhor pra vocês, ó. Eu pego aqui na quininha da pontinha aqui e venho até a marcação que eu fiz aqui de 2 cm, ó. Faço isso. Aqui que eu tô em pé, ó, mas você vem e faz isso aqui. Do mesmo jeito, você vai fazendo a outra ponta. Pega da quininha e vai arrumar a régua aqui, ó, e vem até a marcação, tá? Depois, é só vir, ó, e cortar. Cortou aqui e corta do lado de cá. Ó, certo? E fica esse moldezinho aqui que você vai fazer esse recorte aqui, tá? E você vai precisar também de uma tirinha na largura de 1 cm, né? Pra fazer o acabamento. Bico de pato de 6,5 cm. Vou usar a linha e agulha e a cola quente. Aí, você pega agora o pedaço que tem 21 cm, encontra aqui o meio, tá? Junta a pontinha com a pontinha. E faz a marcação. Então, eu faço a marcação assim, eu pego um lápis e dou uma arriscadinha aqui, ó. Faço bem certinho, tá? E aí, eu encontro o meio aqui do laço, tá bom? Encontrou o meio do laço, pega agora a cola quente, passa aqui uma colinha na ponta. E vem com ela até essa marcação aqui, ó. Aperta pra aderir bem. Colou aqui, você vem do lado de cá, ó, e passa uma colinha. E traz a outra ponta até aqui, ó. E aperta. Então, ficou assim, ó, que é a parte de trás, tá? É a parte da frente, agora você vai vir aqui, ó, e dobrar o meio. Ajeita aqui direitinho. Agora, você vai pegar essa parte aqui, ó. Segura aqui o meio, tá? Segura essa pontinha aqui, ó. E você vem e faz uma ondinha, tá? Fez a ondinha, você vem do outro lado e também faz uma ondinha. Elas têm que ficar na mesma altura uma da outra, ó. Tá bom? Aí, você pega agora a cola quente e eu passo um pouquinho aqui por dentro de cada gominho, ó. Vou aplicando a cola. Venho aqui na frente, faço a mesma coisa nesses dois gominhos, ó. Aplica um pouco, aplica um pouco. Segura pra poder secar. Pega a linha com a agulha. E aí, você vai dar esse aqui, ó. Pegou aqui, a linha é dupla, tá? Tem um nozinho aqui. A gente vai fazer isso. Vamos dar aqui duas voltinhas. Coloca bem no centro, tá? Pra ficar certinho o seu laço. Ajeita aqui a linha, ó. Pega como referência aqui a base, a parte de baixo. Que aí não tem erro, tá? Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Peguei, agora eu venho aqui, ó. Dou uma voltinha. Aí, agora você vem e finaliza com um pontinho aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai fazer a ponta. Vou deixar a linha aqui ainda no próprio laço. Você vai fazer a mesma coisa na ponta. Vai juntar aqui as pontinhas, ó. E vai encontrar um meio aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no laço, eu faço aqui na ponta, ó. Então, dou essa marcaçãozinha aqui. Tá? E aí, agora você vai fazer isso, ó. Aqui tá a parte de cima, né? Você vai juntar aqui os meizinhos certinho, ó. Tá vendo? Segurei aqui. Agora, eu pego aqui a cola quente. Passo uma colinha quente aqui, ó. E levanta a primeira parte. E traga até o meizinho aqui. Fazer a ondinha. Do mesmo jeito do lado de cá. Passa a colinha aqui no centro. E pega a pontinha, ó. E traga até a ondinha, ó. Pra ficar bem certinho. Tá? E aqui, você passa uma colinha aqui por dentro também. Segura pra poder aderir. Então, coloquei, ó. As pontinhas ficam desse lado, ó. Fica pra cima, que é a parte que vai ficar reta, tá? Aqui, ó. Na hora de fazer isso, ó. Tá? A partinha inclinada tá pra cima, ó. Pode ser que quem gostar, pode fazer da outra forma também. Virar, né? A ponta assim. Tá? Aí, fica opcional de cada um. Então, aqui agora eu passo uma colinha aqui no centro do laço. Pega aqui a pontinha. Pontinha. Deixa eu ver aqui pro lado de certo. E encaixa aqui. E eu já aproveito a linha que tá saindo, ó. E já dou duas voltinhas aqui. Tá? Confira aqui direitinho. Arruma aqui. Aí, você vem aqui, ó. Viu que tá tudo certinho? Finaliza com um pontinho aqui atrás, tá? Prontinho. Pega agora o bico de pato. Passa uma colinha quente aqui, ó. Pra fixar o bico de pato. Centraliza ele aqui. Segura um pouquinho pra poder secar. Aqui o bico de pato, gente, eu encapei com a... Com fita de gorgurão. Mas, você pode encapar com a própria lonita se você preferir, tá? Pega aqui o pedacinho da largura de um centímetro pra poder fazer o acabamento. Centraliza ele aqui, ó. Aperta. Dá uma conferida aqui antes, tá tudo ok. Antes de passar cola. Tá? Eu gostei de dar uma conferidinha aqui antes. Conferiu aqui. Agora, a gente vem e passa uma colinha quente aqui, ó. E aí, você fixa aqui direitinho. Aperta. Pega aqui mais uma colinha quente. Passa aqui. E aí, você fixa aqui. E aí, você fixa aqui. Agora, você vem aqui e mede. E corta aqui e tira o excesso, tá? E pra finalizar, colinha quente. E aí, você joga aqui pro biquinho de pato. Dá uma apertadinha. Pessoal, o lacinho ficou pronto, ó. Bem rápido, né? Bem fácil de fazer, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado. Olha o laranja, que lindo. O lilás. E eu fiz esse amarelo cortando a loneta de uma forma diferente. Tá? Pra vocês verem a diferença. Aí, eu vim trazer pra vocês. Pra vocês verem como é que fica o resultado de um jeito e do outro. No caso aqui, ó. Do rosa, né? Desse rosinha pra ficar assim, ó. Mais pinçadinho. Eu cortei a loneta dessa forma aqui. Com as ondinhas em pé. Tá? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar o detalhe pra vocês. E aí, a parte maior, né? Ficou assim, ó. 21 por 7. Com as lecinhas em pé. O amarelo, pra ficar dessa forma, eu já cortei assim. Com as ondinhas, né? Na parte do lado maior. Tá? Então, fica dois efeitos aqui, ó. Bem legais, tá? Pra vocês verem. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais.